Então, 5.1 do livro do Ciborgue nos dá um gráfico de uma entrada qualquer, xdp de t, pelo tempo. Ele é constituído por um duplo pulso de magnitude h e menos h. E a letra A ele pede para fazer a transformada de Laplace dessa entrada aqui, dividindo ela na soma de três termos mais conhecidos. Então, a gente pode transformar esses dois pulsos na soma de três steps. O primeiro step de magnitude h no tempo zero, o segundo step de magnitude menos 2h no tempo TW, mais um terceiro step de magnitude h no tempo 2TW. Escrevendo isso aqui matematicamente, temos o h, que é o primeiro step, vezes uma função step, mais o menos 2h, que é a magnitude do segundo step, vezes a função de atraso em TW, mais o h, que é a magnitude do terceiro step, vezes uma função de atraso em 2TW. Fazendo a transformada de Laplace, a gente chega que a função é essa daqui. Bom, a letra B nos dá duas funções de transferência e ela pede a resposta no tempo para essas funções de transferência. Então, a primeira função de transferência é essa aqui, que é K dividido por tal S mais 1, que é uma de primeira ordem, então uma função de transferência G de S é igual a Y de S, que é a resposta, sobre a entrada XDP de S, igualando a função de transferência de primeira ordem K dividido por tal S mais 1. Substituindo o XDP que a gente achou na questão A e multiplicando pela função de transferência, temos esse termo aqui, isolando 1 sobre S e multiplicando no termo da função de transferência, temos esse termo aqui. Esse termo com asterisco a gente vai precisar fazer uma separação em frações parciais. Bom, aqui está a separação em frações parciais, onde a gente tem que encontrar o valor de A e B. A gente chega nessa relação aqui, onde se S é igual a zero, o B vai ser igual a K. E se o S é igual a menos 1 sobre tal, o A vai ser igual a menos K sobre K vezes tal. Então, substituindo o A e o B nessa soma de termos e substituindo em seguida naquela função que a gente achou anteriormente, a gente chega nessa expressão aqui. Agora a gente precisa passar para o tempo. Como a gente encontrou essas funções separando em três steps, a gente pode encontrar a resposta no tempo para os três intervalos separadamente. Então, a primeira resposta vai ser no intervalo de 0 a TW, o segundo vai ser de TW a 2 TW, e o terceiro vai ser a resposta para valores acima de 2 TW. Bom, o primeiro intervalo vai ser entre 0 a TW, e a gente sabe, analisando essa expressão, que os termos que representam o primeiro step, o termo que representa esse primeiro step é o H. Então, para achar a função de resposta para esse intervalo, nós temos que pegar apenas os termos que multiplicam o H. Então, fazendo o chuveirinho do H aqui, temos essa expressão, e devemos passar para o tempo novamente. O segundo intervalo vai ser de TW até 2 TW, que vai ser essa parcela aqui, e ela é dada tanto pelos termos que multiplicam o H, quanto os termos que multiplicam essa segunda parcela. Então, pegando esses quatro termos, fazendo o chuveirinho desses dois termos com esses dois termos, a gente chega na resposta para o segundo intervalo. É possível notar que esses dois primeiros termos são iguais a desse primeiro intervalo. Então, a gente pode aproveitar o resultado deles e simplesmente colocar aqui. Para esses dois termos que ainda não foram vistos, é só transformar para o tempo. E a gente chega nessa expressão aqui. Para o terceiro intervalo, que é para tempos acima de 2 TW, a gente precisa pegar todos os termos dessa função aqui. Então, a gente faz o chuveirinho do produto todo e coloca aqui. Como a gente já resolveu para os quatro primeiros aqui no segundo intervalo, a gente pode colocar ele direto aqui e só fazer a transformada para esses dois aqui. Então, fazendo a transformada desses dois termos aqui para o tempo, a gente chega nessa expressão. A segunda parte da letra B é bem semelhante e ele pede para uma função de transferência num sistema integrado, do tipo K sobre S. Então, ao invés de usar aquela de primeira ordem, a gente vai usar K sobre S, que é para processos integrados. Fazendo os mesmos passos da parte anterior, então, o xdp de S vai ser aquele termo que a gente chama na letra A e a função de transferência vai ser K sobre S. Da mesma forma, a gente vai achar para cada intervalo de tempo. Então, entre o intervalo de tempo 0 e TW, vai ser apenas o que multiplica H. para o segundo intervalo vai ser tanto para H quanto a segunda parcela e para o terceiro intervalo, que é acima de 2TW, vai ser todos os termos, sempre transformando de volta para o tempo. A letra C, ela pede para observar as respostas e dizer qual a propriedade especial das entradas encontradas. Então, a gente pode analisar essa última parcela aqui para tempos acima de 2TW para os processos integrados e a gente nota que ele é um termo nulo. Então, essa é a propriedade especial das respostas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.